Fala galera, beleza? Gente, vamos lá que hoje é dia de live, hoje é dia de milhas em família. O dia que eu quero falar pra vocês aí como que vocês podem potencializar as suas milhas, né, utilizando aí os recursos da família, tá? Então vamos lá, vamos entrando, vamos chegando, que hoje o papo vai ser interessante aí, a gente vai conseguir com certeza ou criar uma renda extra pra você ou viajar de graça e potencializando aí pela sua família você vai conseguir os dois, tá? Essa é a grande vantagem aí que muita gente acaba não entendendo, né? Você utilizando os recursos da família aí, seja um cartão do marido, um cartão da esposa, um foco pra um, um foco pra outro, você consegue ter resultado muito mais rápido, tá? E é isso aí que a gente vai ver hoje enquanto fala com vocês. Esperar o pessoal entrar e a gente já vai começar aqui. Galera, o que é interessante a gente entender, tá? Já vou falando aqui pra vocês já irem aprendendo aí. Quando a gente fala de milhas, nós estamos falando sobre uma ferramenta que te possibilita ganhar dinheiro, tá? Esses dias eu falei em uma live mesmo sobre, cara, milhas não vai te deixar rico, tá? Milhas não vai te deixar rico. É triste, mas é verdadeiro. Milhas não vai te deixar rico. Só que eu sei o seguinte, que você ter acesso a duzentos, quinhentos, mil reais a mais por mês pode mudar a sua realidade. Isso eu sei, tá? Duzentos, quinhentos, mil, dois mil reais pode mudar a sua realidade. Por que que isso é interessante, gente? Porque isso você consegue facilmente aí falando de milhas. Facilmente você consegue gerar. Principalmente com o esforço dos dois, né? Tanto aí do marido quanto da esposa, do pai, do filho, do Espírito Santo, tá? Você consegue facilmente. E eu vou entregar pra vocês aí como vocês conseguem, pelo menos aí, né? Conseguir uma viagem de graça, conseguir uma forma aí de vocês estarem, né? Utilizando as milhas a favor de vocês, tá, galera? Então, olha só, eu vou anotar aqui duas informações, tá? Vou anotar aqui duas informações pra que a gente possa falar. Uma é uma viagem... Vou pegar aqui, eu estou saindo do sul aqui. Vou pegar uma viagem saindo do sul, indo pra... Vamos pegar aqui, ó, São Paulo. Vou botar Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro é mais legal, né? Falando em lugar. Pra que você saiba quanto que você precisa de milhas pra conseguir fazer uma viagem legalzinha, né? E como que a gente pode gerar essas milhas aí, tá? Então, isso aí que a gente vai estar vendo aqui. Vou colocar aqui, ó, para duas pessoas. E essa viagem vai acontecer lá em julho, tá? Só pra gente poder simular aqui e eu fazer algo real com vocês, tá, galera? O que é interessante a gente entender? Já ficou um aprendizado aqui pra vocês, tá? É mais fácil você viajar de graça do que você ganhar renda extra com milhas. Sabe por quê? Porque a milha foi feita para viajar. A milha não foi feita pra você ganhar dinheiro. Mas você consegue porque, no fim, milha é dinheiro. Então, olha só, galera. Tô vendo aqui. Uma viagem pra Rio de Janeiro custa 26 mil milhas. E uma viagem de volta custa 14 mil, 14 e 100. Eu vou remondar pra 15 aqui, tá? Então, olha só. O que eu já sei? Que você gasta aí 41 mil milhas pra fazer uma viagem, tá? 41 mil milhas pra fazer uma viagem de casal, duas pessoas para o Rio de Janeiro, tá? Duas pessoas para o Rio de Janeiro você consegue aí com 41 mil milhas, né? Beleza. Por que que isso é importante? Porque a gente sempre tem que fazer um planejamento anual. Quem tem família sabe que o planejamento é anual. E, sinceramente, o planejamento, ele não é separado, né? Não é, ah, é o meu dinheiro e o dinheiro dela. Vocês podem usar pras coisas de vocês, mas vocês conseguem muito mais se vocês dividirem, né? Contas de casa, dividirem os projetos. Um foco aqui, um foco ali. Então, olha só, galera. Vamos fazer aqui. Eu primeiro pensando em viagem, depois a gente pensa em renda extra. Uma viagem, então, ida e volta para o Rio de Janeiro, para um casal, custa 41 mil milhas. Neste momento que eu coloco pra julho. Depois você coloca a data que você quiser aí, tá? 41 mil milhas, tá? 41 mil. Dividido por 12, isso vai me dar 3,416 mil milhas por mês. O que eu tô fazendo aqui? Eu peguei a viagem, que precisa de 41 mil milhas. Dividi por 12, porque o meu planejamento vai ser o quê? Realizar mensalmente para que eu possa fazer a minha viagem em algum momento no ano aí. Vou te dar primeiro o caminho aqui, ó. Sem muito esforço, você conseguiria, tá? Comprar essas 3 mil milhas aqui, 3,4, né? 3 mil e 4, você precisa por mês. Sem muito esforço, você conseguiria comprar, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Sem um grande esforço, tá, galera? Vocês conseguiriam comprar essas 3,4 por 71 reais, tá? Você consegue comprar 3.400 milhas por 71 reais. O que eu tô te dizendo aqui? Se eu peguei 41 mil e dividi por 12, se eu peguei 41 mil e dividi por 12, eu tô falando 3.416 mil milhas, e você gasta 71 reais por mês para comprar essas milhas mensais, se você quiser fazer uma viagem de ida e volta para o Rio de Janeiro, acompanhado, você gasta 71 vezes 12. Isso dá o quê? 856 reais. O que eu tô te dizendo aqui? Que um casal que guarde juntos 71 reais, ele consegue fazer uma viagem de ida e volta para o Rio de Janeiro. Com zero custo, só com as taxas, tá ali, que vai dar 49 reais uma delas, tá? Beleza? 856, ida e volta. O que é interessante a gente entender aqui? Cara, como casal, vocês podem dividir, né? Vamos guardar 36 reais por mês cada um, e no final do ano a gente garante a nossa viagem ida e volta para o Rio de Janeiro. Marrone, mas eu quero ir para Porto Seguro, então calcula. Marrone, eu quero ir para Bahia, então calcula. Faça como você quiser, tá? O que é interessante aqui para a gente entender? É que você simplesmente tem que ir planejar mensalmente para realizar como casal. Mas Marrone, tem como eu conseguir essa viagem de graça? Pode ser. Vamos descobrir? Vamos lá. O que eu te disse? Que você precisa de 41 mil milhas para você viajar, ida e volta para o Rio de Janeiro. E que se você comprar mensalmente vai custar 71 e que vai custar 856 reais no ano para vocês viajarem. Já tá barato, tá mais barato do que você compraria sozinho aí que eu desconfio. Só que olha só gente, eu posso pegar esses mesmos 3.416 milhas aqui e descobrir como é que eu gero no meu cartão. Vamos dizer que o casal tem uma fatura no seu cartão de 4 mil reais. compras de casa, pagamento de casa, pagamento de academia, pagamento na escola, se der para pagar com o cartão, tudo que der para pagar com o cartão vai dar 4 mil. E eu confesso que a minha esposa fazem anos que nós não temos uma fatura de 4 mil. Mas pensa em anos, tá? Pego esses 4 mil e divido ele pelo dólar, tá? Vamos ver quanto é que tá o dólar hoje? Vamos ver dólar hoje. O dólar hoje tá 4,69 e eu divido por 4,69. O que que me deu aqui? Me deu 852 pontos. Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar pelos pontos do cartão. Um cartão decente vai dar 2 pontos, tá? Um cartão decente, não tão especial aí, um Santander, um 2,3 consegue fazer isso, te dá 2 pontos. Você já tem 1.705 pontos. Como você vai transferir isso no momento de milhas? Você vai dobrar, certo? Você vai transferir aí 3, 4 vezes no ano e você vai dobrar. Então você vai ter, na verdade, 3.411 mil milhas. O que que eu acabei de te dizer aqui? Vamos ver se você entendeu. Que pra você viajar pro Rio de Janeiro e ir de volta, você precisa de 41 mil milhas. Pra você conseguir essas milhas, você pode comprar ela por 71 reais por mês. Mas se você quiser de graça, você simplesmente precisa gastar 4 mil reais por mês no teu cartão de crédito. Você gastando 4 mil reais no teu cartão de crédito, você consegue uma viagem ida e volta para o Rio de Janeiro acompanhado. 4 mil reais por mês. Alguém aí gasta mais do que 4 mil reais por mês? Fácil? Fácil, fácil. Hoje em dia no Brasil é fácil. Tá? O que que você tem que considerar aqui? Quanto que o teu cartão pontua, tá? Um cartão de 2 pontos é um cartão legal. Um Santander, um 2,3 faz isso. Mas pode ser um outro aí, um Black, um Visa, um Platinum, né? Esses cartões aí. Com isso você consegue uma viagem de graça para o Rio de Janeiro, gastando 4 mil reais no teu cartão. E sabe o que que é legal? Você não precisa simplesmente usar o teu cartão para comprar coisas. Você pode pagar contas, você pode pagar o teu financiamento, dá para pagar pelo próprio aplicativo do Santander. Se tiver um financiamento aí do Banco Santander, nós lá pagamos só o nosso financiamento é 3,500. Eu acho, 3,400. Então só o meu financiamento já quase paga a minha viagem para o Rio de Janeiro. Então se eu não viajar uma vez por ano de graça é porque eu estou maluco, tá? Tem aplicativos para pagar a água, para pagar a luz, para pagar o telefone. Tudo certo lá, tá? O que que é interessante, gente? Olha só. Vamos dizer agora que você falou, Marrone, não quero viajar, mano. Tudo saco cheio de viagem. Beleza. Só que nós sabemos aqui que você gastando 4,000 reais por mês, você consegue 3,400 milhas, tá? Essas 3,400 milhas, legal, Jonathan, vai acompanhando aí que agora vamos falar em dinheiro, tá? O segredo aqui, gente, aproveitar que o Jonathan falou, é você primeiro planejar o ano e segundo juntar recursos. Galera, alguém aqui gasta 4,000 reais no cartão de um, consegue uma viagem de graça. Só que é o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo. E se você gastar 4,000 em cada cartão? Eu gasto 4,000 em cada cartão. Mais que o dobro disso em cada cartão, tá? O que que acontece? Com um cartão gastando 4,000 você consegue a viagem de graça para o Rio de Janeiro, tá? Bem legal para o casal, para o pai e filho, dois irmãos, tanto faz. Então você usa um cartão e ele te gera uma viagem de graça. O outro cartão, o segundo cartão, você usa para o seguinte, ó. Se nós sabemos que você precisa de 3,416 mil milhas e que o seu cartão usando 4,000 reais por mês gera isso, nós vamos agora pegar esse número de 40,938 milhas aqui, né? Não vamos se apegar. E vamos vender essas milhas. 40,935, você consegue vender a 25 reais se você nunca vendeu. Quanto que isso te deu? 1,000 reais e 22,50. 1,000 reais e 22,50. Eu já vi aqui duas coisas, tá? Duas coisas que eu acho que uma você não viu. A primeira é, com um cartão gastando 4,000 reais por mês, você consegue fazer uma viagem e ir de volta para o Rio de Janeiro, no meu exemplo, saindo aqui de Porto Alegre. Eu sei que tem gente de Porto Alegre aqui, né? Porto Alegre não, né? Mas aqui de Novo Hamburgo, na live. Então você consegue gastando 4,000 reais por mês e ir de volta para o Rio de Janeiro, tá? Acabei de cotar aqui. Só que você usa o outro cartão 4,000 também, né? O da outra pessoa. E aí você ganha 1,000 reais e 22,50. 1,000 reais e 22,50. Tá? Com esses 1,000 reais e 22,50, você paga o hotel no Rio de Janeiro. Simples assim. Um cartão você usa para fazer uma viagem e ir de volta. O outro cartão você usa para pagar a tua viagem lá no Rio de Janeiro com 1,022,50. Vocês entenderam por que é importante você focar no financeiro da família? Porque você potencializa recursos. A partir de agora você sabe o seguinte. Cara, vi uma live do tal do Marrone lá e ele falou que se o meu cartão pontua mais ou menos, é um cartãozinho legal, esse cartão pontua dois pontos e se a gente gastar 4,000 em cada cartão, a gente consegue ir para o Rio de Janeiro e voltar com um cartão. E o outro cartão a gente vai ganhar 1,000 reais e 22, que a gente vai alugar lá dois hotéis top lá, pegar duas diárias e a gente vai, ainda assim, sobrar dinheiro para nós. Para a gente usar lá para almoçar. Galera, eu estou dando exemplo aqui de 4,000 em cada cartão. Quem tem empresa e usa o cartão está feito na vida. Sabe como é que eu bati de frente com as milhas? Foi quando eu comecei a usar o meu cartão para colocar anúncio na internet. Anúncio de Facebook, o anúncio que você vê do Instagram. Ei, você que está aqui, saiba que eu posso te ajudar. Isso aí. Esses anúncios aí para as empresas que eu estava, eu estava gastando ali 10 mil reais por mês. E eu disse, peraí cara, eu estou gastando 10 mil por mês. E esse negócio está me dando 2.500 no ano. Que loucura. E o dinheiro nem era meu, né? Eu colocava para a empresa e a empresa me devolvia. Ali eu entendi sobre milhas. Então se você hoje tem uma empresa e você pode usar o cartão, inclusive o cartão da empresa gera milhas também. É mais difícil, tá? Mas gera. Você consegue aí ganhar uma viagem de graça pagando as despesas da empresa. Ou se você quiser, você vende essas milhas e você ganha dinheiro. Simples assim. Entenderam aqui um exemplo simples? Com 41 mil pontos. Galera, se quiserem ir além, com 70 mil vocês vão a Porto Seguro e voltam. 70 mil pontos. Vocês vão a Porto Seguro e voltam. Uma viagem a Porto Seguro, você precisa de 70 mil. Se para gerar 3.400 por mês, que dá 41 no ano, eu preciso gastar 4, quanto que eu preciso para gastar para ir para a Porto Seguro? O dobro. Se eu gastar 8 mil reais em um cartão, eu vou para a Porto Seguro e volto. Ou 4 mil em cada cartão. Só que como eu estou falando em família, você usa um cartão para pagar a viagem e o outro cartão para pagar as despesas lá. Simples assim. E galera, novamente, qual é o jogo? Primeira coisa é você entender o teu objetivo. Cara, qual é o teu objetivo? Tu quer vender ou tu quer viajar? Pensa nisso em primeiro lugar. Marrone, eu quero vender. Então beleza, vende. Não, Marrone, eu quero viajar. Então viaja. Escolhe. Não, Marrone, eu quero vender e viajar. Então tá bom, usa bastante. Só que olha só, tem uma coisa que vocês não perceberam aqui também. Talvez, né? Vamos pensar comigo. Se você, gerando no teu cartão, você gera 1.022 reais, gastando 4 mil cada um, tá? Num cartão você gerou 4 mil, no outro cartão você usa para fazer a tua viagem, se tu quisesse, tá? Só que seguinte, e se você pegasse e comprasse esses pontos? Lembra que eu falei que esses pontos, eles saem por 856 reais? Pois é, 856 reais. Só que seguinte, e se você gerar 1.022 em cada cartão e pegar um desses, 856 e comprar as milhas? Você ganhou 1.022 em um cartão e no outro te deu a passagem e ainda sobrou quase 200 reais. Por quê? Porque ao invés de você usar as milhas para comprar a passagem, você comprou as milhas e comprou a passagem. Essa sacada quase sempre dá certo, tá? 99% das vezes. Você vende as milhas do cartão e compra as milhas direto pelo programa de pontos. Quase sempre isso é um bom negócio, tá? Então seja lá quando você gera por mês de milhas, por ano. Cara, vende duas vezes no ano, vai lá e vende. Eu não estou te ensinando aqui a ser um gestor de milhas, a vender, a trabalhar com 10 CPF. Não, estou falando família, você e a esposa, você e o marido, você e os amigos, você e o irmão, tá? Você faz uma venda e você ganha dinheiro de volta. Só que, galerinha, o que a gente tem que entender? Talvez você não queira viajar, talvez você simplesmente queira aproveitar alguma promoção que tal das milhas que tu ouviu falar. Vou dar um exemplo. Ontem, tinha uma promoção de qualquer compra na Samsung, e aí tinha um produto selecionado, né? Qualquer compra dos produtos selecionados, você ganhava 50% de volta. O que que é isso, gente? Você ganhava metade do valor que você gastava. Por exemplo, um telefone Samsung S20, que é um ótimo telefone, ele estava custando mil e... Deixa eu pensar pra não falar besteira aqui. Ele estava dois e duzentos, dois e quinhentos, mil e duzentos e cinquenta. Por quê? Porque você comprava o telefone com qualquer cartão, não precisava nem o seu cartão que pontuasse, e você ganhava de volta 50% em pontos. Você vendendo, você ganhava a metade do valor que você gastou. Cara, qual é a família que não compra um telefone por ano? É difícil. Ou marido, ou esposa, ou filho, ou irmão. E aí? Você poderia comprar esse produto com 50% de desconto. E aqui eu tô falando de um telefone legal, tá? Que é um Samsung S20, o telefone de dois mil e duzentos reais. Só que se você comprasse um telefone de mil e quinhentos, você pagava setecentos e cinquenta. Gente, vamos ser bem honestos aqui agora, tá? Vocês têm noção que uma família média brasileira, ela consegue comer muito bem com setecentos e cinquenta reais? Um rancho, muitas vezes, não sai setecentos e cinquenta reais, né? De uma família mensal. A minha não sai isso. O que eu tô te dizendo aqui? Que você compra o telefone que você queria comprar de mil e quinhentos reais, parceladinho lá em dez e cento e cinquenta, e você ganha um rancho de comida de volta. Simplesmente porque você comprou do jeito certo. O que eu já te contei aqui e você nem notou? Eu te contei três formas de gerar milhas. Com o cartão de crédito, comprando pontos e transformando em milhas, comprando produtos e ganhando dinheiro de volta. Simplesmente três. E eu vou te contar a quarta pra gente finalizar bem aqui, tá? E se eu te falasse que você consegue usar o teu cartão para colocar gasolina e ganhar cashback? E esse cashback pode ser o valor que você vai usar para comprar as suas milhas. Vocês estão entendendo esse jogo aqui? Esse jogo é o seguinte, gente. A quarta forma de você ganhar dinheiro com milhas é você usar aplicativos que ou te dão milhas de volta ou te dão cashback. Por exemplo, eu fiz uma viagem agora, mês passado, de 27, ali no final do mês, para Belo Horizonte. E eu gastei, sei lá, quatrocentos e cinquenta reais de Uber lá dentro. Desses quatrocentos e cinquenta reais, colocando do jeito certo, eu ganhei em milhas pelo menos sessenta reais. Marrone, mas é tão pouquinho marrone. Me diz quanto que você ganhou usando Uber. Me fala aí. Provavelmente nada, né? Pois é. Eu ganhei sessenta reais. Só que o seguinte, esses sessenta reais, eu não vou comer com ele, eu não vou beber. Eu vou colocar esses sessenta reais em milhas. Eu compro mais milhas e eu vendo e ganho mais dinheiro. Simplesmente por ter usado o aplicativo do jeito certo. Então, gente, só tem quatro formas de você ganhar dinheiro com milhas e você acabou de aprender as quatro. Usando o cartão de crédito, comprando pontos e transferindo para milhas, comprando produtos que te dão bônus, né, bonificação, e a quarta forma é usando o aplicativo que te dá cashback. E, gente, quase todos os aplicativos, eles te dão cashback quando você usa ele pela primeira vez. Quase todos, tá? É bem comum no mercado de aplicativos, eles incentivarem. Ah, indique dois amigos e ganhe dez reais. Indique não sei o que e ganhe vinte reais. O que é isso? É uma forma do aplicativo crescer e ele vai te dando dinheiro de volta para você utilizar e indicar o aplicativo. Eu falo no curso ali do Recarga Pay, né, eu tenho o programa Milhas do Zero, que está com vagas fechadas agora. Fica tranquilo, tá? E lá eu te ensino, né, como que você utiliza o Recarga Pay para você indicar para os amigos ganhar dinheiro de volta, tá? Então, galera, olha só o que é importante. Se você gosta da tal das milhas e a tua esposa odeia, talvez só dê certo o dia que você gerar resultado e ela goste. Eu tenho um mentorado aí, que a gente tem até mentoria amanhã, última, e ele falou, cara, minha esposa ainda não acredita nesse negócio de milhas aí. Só que é o seguinte, Marrone, eu vou comprar uma viagem para Porto Seguro, por isso que eu sei de Porto Seguro, e vou provar para ela que milhas funciona. Eu disse, cara, com certeza, uma coisa é você não acreditar, uma coisa é você ir para Porto Seguro pagando quatrocentos reais. Aí é diferente. Então, o que você tem que fazer? Faça a sua parte até você ter resultado, não fique enchendo o saco do outro. Ai, mas amor, acredita, amor, ai, eu não consigo porque a minha mulher não me ajuda. Eu não consigo porque o meu marido não me ajuda. Mentira. Você não consegue ser um preguiçoso. Você não consegue ser uma preguiçosa. Quando você fizer o que tem que ser feito, você vai ter resultado. Ai, Marrone, eu engordei porque a minha esposa não me ajuda. Hum, como assim? Ela come por ti? Não, você come porque você quer, mas ela cozinha muito bem. Por que você não casou com alguém que não sabia cozinhar, então? Ah, Deus me livre. Tá, então, eu não entendo essas coisas aí, tá? Então, não coloque a culpa no outro, gente. É sobre você. Cara, pega o teu cartãozinho. Pode ser um C6, super fácil de conseguir. Pode ser o Santander 123, você pede por telefone. Cara, qualquer cartãozinho aí que você gaste dois mil por mês. E assim, você não precisa gastar dois mil reais por mês comprando roupas enlouquecedamente. Não. Você pode pagar as contas, pagar a academia. Deixa eu pensar o que eu faço. Cara, eu coloco gasolina, eu gasto uns 450 por mês. Eu pago a academia, uns 120. Eu compro o suplemento, uns 150. Eu tô falando aí já de quase 800 reais. Eu faço o rancho do mercado, mais uns 500 reais. Já passei de mil. Eu compro o meu almoço, né? Pago o meu almoço, pago o café da manhã, pago essas paradas aí quando eu tenho que fazer. Janto com a minha esposa uma vez a cada, sei lá, 10 dias, 5 dias. Cara, foi dois mil reais. Com dois mil reais eu já ganho metade do que a gente falou ali. Eu ganho 50 reais de volta. Facilmente. Ou metade da viagem pro Rio de Janeiro com ela. Só que nós temos outras coisas. Eu pago o financiamento do carro no cartão. Eu pago cursos, livros, mentorias, tudo no cartão. O que é interessante a gente entender aqui, gente? Que talvez você não esteja entendendo. Planeje o seu ano, tá? Planeje o seu ano e divida por mês. O resultado que você der ali, você divide com a tua parceira, com o teu parceiro, com os teus amigos. E vocês vão atrás disso juntos. Simples assim, gente. Não tem outra forma. Ah, Marrone, mas eu queria. Cara, não. Só começa. Tem gente que nunca vendeu milha na vida. E o cara fica perguntando umas coisas estranhas. Marrone, como é que eu faço pra vender milhas pra fora do Brasil? Cara, calma. Começa a vender. Marrone, como é que eu faço uma viagem pra fora do Brasil com milhas? Cara, calma. Faça uma pra dentro do Brasil com milhas. Não, Marrone, eu não quero viajar e eu acho que vender é muito pouco. Cara, ache alguém que queira viajar e compre a passagem. Pensa no que a gente falou ali. Você consegue comprar uma viagem de ida e volta pros Estados Unidos, pro Rio de Janeiro, com 856 reais, pra um casal. Você acha que se você vendesse isso pra alguém por mil reais, essa pessoa não compraria? Eu tenho certeza que hoje você não acha uma viagem para o Rio de Janeiro e um casal por mil reais. Eu vou até pesquisar aqui pra nós, tá? O que eu tô te dizendo aqui? Você pode gerar as milhas pra você vender e ganhar dinheiro extra. Você pode gerar as milhas pra você viajar. E você pode gerar as milhas pra você comprar a passagem pra essa pessoa. Fazer uma espécie de trader de milhas que a gente chama ali, né? Você compra, vende e faz dinheiro. Então, olha cá. Eu vou botar aqui a mesma data que eu coloquei pra que a gente possa ver junto aí o porquanto você poderia vender essa passagem pra alguém, tá? Deixa eu só calcular o tanais aqui, ó. Deixa eu só me localizar aqui. Peraí. Pra ficar o negócio certinho aqui, né, gente? Então, olha só. Eu consigo comprar uma viagem. Vou colocar aqui, ó, pra duas pessoas. Dois adultos. Eu tô olhando no melhor site de pesquisa que o pessoal do programa já sabe. Olha só, galera. Olha só que interessante. Você pode gerar as suas milhas pra viajar pro Rio de Janeiro. Se você comprar essas milhas, você consegue usar essas milhas aí no ano pra você viajar. Uma viagem de ida e volta pro Rio de Janeiro, tá? Você pode vender essas milhas e gerar R$1.022,00. Então, um cartão você usa pra viajar e outro você usa pra vender. Só que, olha só. Neste momento, eu estou olhando aqui na minha frente. Uma viagem para o Rio de Janeiro, ida e volta, está custando R$1.754,00. Tá? Para um casal. Tem até pro R$2.110,00. Então, é o seguinte. As milhas que tu gera no cartão, você pode vender por R$1.022,00. Ou comprar uma passagem para alguém por R$1.200,00. E você ganhou ainda, essa pessoa ainda ganhou de desconto R$554,00. Vocês estão entendendo como isso é forte? Deixa eu ver a pergunta do Jonathan aqui. Paguei R$1.400,00 em boleto no RecargaPay, sou Prime, fiz pontos com o C6 e os R$1.400,00 guardei. Está me rendendo CDB. Galera, isso é muito interessante. Boa, Jonathan. Parabéns aí. Cara, isso é muito interessante. Olha só. Olha só, gente. Quando você usa... Quando você paga um boleto, tá? Por exemplo, hoje é dia 13 e você tem um boleto que vence dia 10 de maio. Por exemplo, uma prestação de carro, tá? Eu fiz isso agora no início do mês de novo. Você me paga as duas últimas do carro, tá? Você consegue pagar, por exemplo, de 10 de maio, um boleto. E esse boleto, você só vai precisar pagar ele efetivamente quando vira a fatura do cartão. Então, o teu dinheiro fica parado no banco, rendendo o dinheiro pra você. Marrone, mas rende pouquinho. Sim. Mas quanto que gerava antes? Nada, né? Pois é. Agora tá rendendo dinheiro. E falando que o nosso CDB está nos melhores momentos do país, né? Estamos aí com um anual aí de 15%. Você está ganhando dinheiro, sim. Só que seguinte, gente. Mais importante do que o dinheiro é a cultura. Cara, o que o Jonathan aprendeu aqui, com essa operação dele aqui? O Jonathan aprendeu que ele pode fazer o dinheiro pra gerar mais dinheiro pra ele. E aí a coisa começa a ficar interessante. Imagina o seguinte, se sobra uma graninha pro Jonathan e ele paga a última prestação do carro dele lá, ou da casa, ou o que for, e ele ganha um descontão. E ele ganha mais 30 dias pra pagar esse dinheiro de volta. Porque, afinal de contas, ele pagou no cartão e demora 30 dias pra ele pagar. Então, estes são alguns dos poderes das milhas, tá, galera? Olha, relembrando aqui então, ó. Gerar milhas com o próprio cartão. 1. Comprar os pontos, transformar em milhas e vender. 2. Comprar produtos com 50% de desconto. Eu comprei um fone ontem pra mim. Aqueles fones sem fio. Um AirBuddy. Um AirBuddy. Ou um fone da Samsung sem fio. O 2. Que estava custando 550 e eu paguei 255 reais. Gente, sinceramente, por 255 ele tá ótimo, né? Ele é um fone, um dos melhores fones aí. Só que eu conseguiria vender esse fone facilmente por 300 reais. Mas, 350 reais, fácil, fácil, fácil. O produto vale 570, 550. Eu vendo por 350 e eu ganhei 100 reais. Simples assim. Eu pago no cartão, ganho mais ponto, ganho mais dinheiro. Uma loucura. O que você tem que entender? Que você precisa ter um plano. Só isso. Se você pensar no que você tem que comprar pra tua vida durante esse ano, você já vai ver que tem dinheiro pra você fazer uma viagem pra fora. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Alguém tem que comprar um telefone aí de 3 mil reais esse ano? Alguém tem? Um telefone de 3 mil reais, eu acho que é um Samsung G200 ali já. Não, quer dizer, um Motorola G200, um Samsung A71, custa os 3 mil reais. Olha só o que eu vou te contar agora pra você ficar maluco. Gastando 3 mil reais, você consegue uma viagem de ida e volta pra Porto Seguro. Que dá 70 mil. Por quê? Quer dizer, dá 60 mil, né? Porque você gasta 3 mil, você ganha isso vezes 10, que vira 30 mil, e você multiplica por 2 na transferência, que vira 60 mil. Ou seja, comprando um telefone de 3 mil reais, você consegue uma viagem quase que 100% de ida e volta para Porto Seguro. Se você quiser, você compra as milhas ali que vai dar 21 vezes 5, vai dar 105 reais. Comprando um telefone Samsung, um A71, um telefone de 3 mil reais. E com mais 105 reais, você faz uma viagem de volta para Porto Seguro. O que é mais importante do que eu falei? O Marrone falou que eu tenho que ter um plano. Isso aí. O Marrone falou que você tem que ter um planejamento financeiro. E vocês têm que pensar juntos na sua família o que vocês têm que fazer esse ano da vida. Cara, tem que comprar um ar-condicionado? Compra, você consegue ganhar um dinheiro de volta. Minha mãe ontem me pediu para eu comprar um aspirador de pó. Meu filho, compra um aspirador de pó para mim aí. E ela ganha um dinheiro de volta. Simples assim. Qualquer coisa que você vai comprar num parceiro, você ganha dinheiro de volta. É simples, gente. Só tem que escolher o quanto que você quer ganhar, o como que você quer ganhar. Mas tem detalhes, gente. Pense em família. Cara, o que a gente quer fazer esse ano? Vamos trocar de carro? Então tá bom. Vamos guardar, vamos economizar, vamos usar as milhas para pagar a precisão do carro, para botar no CDB, para gerar mais juros. Cara, é esse jogo. A coisa começa a acontecer. Esse é o jogo. Planeje em família. Não, Marrone. Cara, tem que comprar um celular para o meu filho. Cara, 50% de economia no mínimo. Só que qual é o problema aqui? É que o dinheiro que você ganha só vai fazer sentido se você usar ele do jeito certo. Imagina que você ganha o dinheiro e você beba. Ah, vou fazer um churrasco aqui em casa com dinheiro. Cara, tu usou o dinheiro para engordar, não faz sentido. Você tem que usar o dinheiro para viver melhor, para pagar a prestação, para fazer uma viagem de volta, para quitar uma dívida que você tinha, não para curtir a vida. Ah, eu vou beber. Eu gosto de beber. Para que você ganha dinheiro só para gastar, então? Então, galera, essa aqui é uma live bem rapidinha para ajudar vocês a pensarem em família. Eu tenho visto muita gente perdida. Ah, porque a minha esposa não acredita em mim, porque a minha esposa não gosta, porque o meu marido acha não sei o que, porque o meu filho acha não sei o que. Cara, deixa eles acharem o que eles quiserem. No momento que você vender as tuas milhas e ganhar uma grana, a coisa muda. Só que sabe o que a coisa não muda? Porque você não entra em ação, você fica reclamando. Não, porque o dia que minha mãe, o dia que meu pai, o dia... Para de reclamar e faça alguma coisa para você. Esse é o jogo, gente. Faça com o que vocês têm. Marrone, mas o meu cartãozinho gera um ponto por dólar. Cara, te gruda, gasta dois mil, divide pelo dólar, transfere, ganha o dobro. Vamos fazer um cálculo aqui ridículo para a gente fechar? Se você gasta dois mil por mês e você tem um cartãozinho que gera um ponto por dólar, que seria um cartão bem ruim, você ganha 421 milhas por mês. vezes dois dá 843. Esses 843 vezes 12 te dão 10 mil milhas. 10 mil milhas ou você vende e faz 252 reais ou você paga metade da tua ida para o Rio de Janeiro, tá? Simples assim, mas você começou. Cara, como não seria interessante no final do ano você ter 250 reais a mais? Pode ser a festa de final de ano, pode ser a ceia da tua família com um cartãozinho de 2 mil, pontuando um ponto por dólar, que você foi lá e fez a coisa certa. E tu acha que alguém vai rir de você se você pagar a tua conta lá, pagar uma ceia legal para a tua família? Gente, eu posso dizer uma coisa para vocês, tá? Eu não lembro quando eu tive uma senha que foi gasto 252 reais. Eu não lembro. Eu não lembro, tá? Dá para fazer um negócio muito legal com 252 reais, que você gerou de graça a partir dos teus 2 mil reais de gasto. Simples assim. Então, milhas não é sobre gastar. Milhas é sobre gerenciar melhor os teus recursos, tá? Pensa nisso com carinho. Essa live vai ficar salva para vocês, tá? Quem puder e quiser, acompanha o meu podcast lá, Milhas do Zero. Tem conteúdo todo dia aqui no meu Instagram sobre milhas. Está acontecendo nesse momento a quarta turma do programa Milhas do Zero. O Jonathan aí é aluno, já está no caminho, já. Parabéns. Tem mais gente que entrou aqui também que foi aluno das turmas anteriores. Mas o mais importante, gente, milhas não é uma ferramenta. Milhas é uma forma de você usar uma ferramenta. Se você usar as milhas para viajar, cara, parabéns, cara. Isso pode salvar um casamento. Se você usar as milhas para beber, não devia nem ter ganho. Se você usar as milhas para comprar um negócio inútil, desculpa. Agora, quando você usa a milha para fazer algo legal, para dar um presente para o teu filho, imagina fazer uma festa para o teu filho gastando 250 reais na tua casa. Chama os amigos, compra uns balão, compra uns salgadinhos, uns refri. Cara, imagina que incrível, gente. Com o dinheiro que o teu cartão gerou. Tu acha que alguém vai falar que você não é isso, não é aquilo? Ah, porque o Marrone não sabe de nada. Você pagou uma festa para o teu filho com o dinheiro do teu cartão. E aí? Ah, mas estão falando. Deixa falar, gente. Você que está andando com pessoas que não prestam. A culpa não são das pessoas, as culpas são tuas. A culpa é sua, que não andam com as pessoas certas. Se você consegue usar o teu cartão 2 mil por mês e fazer um pagamento de uma festa no final do ano para o teu filho, cara, você é top. Parabéns. Fazer uma lua de mel. Você e sua esposa vão sair, vão comer um negocinho, vão fazer uma janta. Sei lá, gente. Eu sei como é que está a situação aí no Brasil. Só que o jogo é você usar o cartão de crédito do jeito certo. Marrone, eu não tenho cartão. Então, compra os pontos, transfere para a milha. Você viu que uma viagem ida e volta para Rio de Janeiro com um casal, para um casal, custa oito R$156. Gente, qual casal que não tem R$72 por mês para economizar juntos para fazer uma viagem de volta para Rio de Janeiro? Qual casal que não tem? Todo casal tem. R$71 é R$35,50. Só não vai fazer sentido se vocês não se planejarem. Então, saibam o que vocês vão fazer. Ah, Marrone, eu quero fazer uma viagem e conseguir uma graninha para fazer uma festa de final de ano. Cara, foca. Só isso. Concentra tudo no cartão. Vai colocar Uber. Usa o programa lá que te dá milhas. Vai abastecer. Usa o aplicativo lá do posto. Cara, vai dar grana. Só que toda essa grana que entrar, você vai focando em fazer a tua viagem. Vai focando em comprar. Não pega o aplicativo do posto e compra a porcaria de uma coxinha. Aí eu ganhei R$4,00 para comprar uma coxinha aqui. É melhor não ter ganho. Não, eu ganhei R$5,00 aqui e eu vou pagar uma taxa. Cara, pelo amor de Deus, não faça isso. Tá, galera? Então, a live vai ficar salva para vocês. Quem quiser e puder, acompanha lá no meu podcast. E lembrando que o Close Friends, onde eu te ensino todos os dias sobre pontos, milhas e cashback, aqui no meu Instagram, está com inscrições abertas, custando R$49,90 por dois meses. 60 conteúdos para você sobre milhas, pontos e cashback. Exatamente o que a gente falou, tá? Você vai aprender como ter um cartão legal para gerar milhas, como comprar pontos e vender, como comprar produtos com 50% de desconto. Hoje a galera fez uma festa. Hoje não, ontem. Compraram TV por R$1.300,00. TV de 43 polegadas. Compraram o Samsung S20, um baita de um telefone por R$1.400,00. Nem isso, era R$1.350,00. Eu e mais alguns compramos um fonezinho lá por R$240,00, um fone super top, porque você sabe dominar o jogo de milhas. E claro, eu também te ensino quais aplicativos que você tem que usar para ganhar cashback pontos e milhas, tá bom? Se tiver interesse, então entra aí, tem o link na bio e bora aproveitar, tá? Estou salvando a live para vocês e vamos nessa. Valeu! Tchau, tchau.